E ontem também o presidente Lula se reuniu com a chanceler francesa que defendeu mais investimentos entre os dois países. A visita da embaixadora Caterine Colonna, ministra da Europa e dos Negócios Estrangeiros da França, ao presidente Lula no Palácio do Planalto, sinaliza um aumento no volume das transações entre o Mercosul e a União Europeia, reforçando o comércio e os investimentos. Trocamos impressões sobre o acordo entre o Mercosul e a União Europeia e tivemos uma excelente troca de opiniões sobre como podemos reforçar ainda mais nossa corrente de comércio e investimentos. Em 2022, o Brasil exportou 3 bilhões e 500 milhões de dólares para a França e importou cerca de 4 bilhões e 900 milhões de dólares em produtos. No plano econômico, a França está bastante presente no Brasil e se orgulha disso. Entre os principais investidores estrangeiros, penso que somos os terceiros. Os produtos adquiridos pelo Brasil são máquinas e motores, compostos químicos e acessórios automotivos, enquanto que exportamos principalmente farelo de soja, minério de ferro e petróleo bruto para os franceses. A França é um dos principais investidores diretos no Brasil e observamos amplo espaço para aprofundarmos investimentos e parcerias industriais, inclusive em setores sustentáveis. Há também a perspectiva de que o presidente francês Emmanuel Macron venha à Brasília encontrar-se com o presidente Lula ainda neste ano de 2023. Pois é, veis! . O que é isso?